Música É o Brasil pela Pecuária, mais uma vez a gente andando pelo Brasil Conhecendo cidades novas E hoje nós estamos com muito prazer no local que é maravilhoso Chapada dos Guimarães Aqui no estado do Mato Grosso, pertinho de Cuiabá Um lugar que tem muito gado, aqui é Mato Grosso, o maior rebanho do Brasil Aqui também tem produtos da Champion Aqui também a gente tem os produtos trazendo resultado, melhorando a produtividade dos animais Então, esse é o nosso objetivo Andar pelo Brasil da Pecuária Fazer novos amigos, aquilo que a gente sempre fala, é bom fazer amigo Então, nós vamos fazer uma longa viagem pelo Brasil É o Brasil da Pecuária, o Brasil que tem Champion O Brasil que tem de Fly, tem de Fly S3, tem Vermissal Então eu convido você para que esteja sempre conosco nessa nossa viagem E saindo daqui da Chapada dos Guimarães, nós vamos andar pelo Brasil Essa é mais uma cidade, eu convido você para que a gente vá para outras cidades Para que a gente possa conhecer mais clientes satisfeitos Para que a gente possa conhecer o Brasil da Pecuária que usa Champion E Champion você sabe, né? Quem usa, recomenda C mudar da Pecuária E também é o Brasil da Pecuária E aqui também sabe, né? Assim também é blur, mas vai ter o Brasil da Pecuária